Fala aí galera, beleza? Jozman aqui nada de novo, sei o mesmo lá no vídeo e galera no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o meu vídeo expectativa a respeito do PPV da WWE e nesse caso o PPV do Crown Jewel então antes de começar, claro, gostei aí pra você deixar seu like no vídeo e se inscreva no canal e se inscreva bom, no kickoff do PPV a gente vai ter aí Sami Zen contra Gide McDonough combate que não vale nada, mas acredito que será um grande combate né e eu acho que vai levar esse combate ao Sami Zen, não acho que o McDonough vai ganhar só se tiver um grande roubo aí pro par do Júlio Mendei né é bem irônico ver o Sami Zen lutando na Arábia Saudita depois de muito tempo porque alguns meses atrás, eu sei se vocês lembram que a WWE tava ali com a negociação e os árabes foram um dos destinos ali esperados pela WWE né e se tivesse dado certo essa negociação, o Sami Zen provavelmente não estaria na WWE hoje né então é bem irônico ver ele lutando na Arábia Saudita depois de alguns meses atrás né mas enfim, dando o segmento ele vai ter o combate ativado por cinturão feminino da WWE e o Sky contra a Bianca Belé eu acho que a Bianca Belé vai reter, não acho que a Bianca Belé vai vencer esse cinturão apesar que eu não descarto né, é um nome aí que realmente tem alto push na WWE não é à toa que antes dela sofrer a lesão e retornar à WWE no tempo ali que ela ficou fora, ela tava segurando o cinturão ela tinha acabado de vencer o cinturão no caso né, justamente ela sofreu o casting da AEW Sky então é algo aí que eu não descarto, mas eu acho que a AEW Sky vai reter né o segmento ele vai ter um combate entre John Cena e Sol Secoa esse é o combate que eu tô bem curioso pra assistir porque a gente tem um Sol Secoa que é um cara que geralmente é over, geralmente ele não perde e aí tem o John Cena que tá numa péssima fase né, o outro mês que ele venceu foi o que? 2018 no Grey's Royal Rumble né, no PPJ do Grey's Royal Rumble ele vai ser o Triple A né, se não sei a memória então é algo bem interessante né eu acho que o John Cena vai vencer o Sol Secoa tá nossa, o Sol Secoa vai vencer até porque o Sol Secoa não tá mais over que nem antes então eu acho que ele perde sim pro John Cena trabalharam tanto esse negócio que o John Cena tá perdendo muito que eu acho que vai acabar que o John Cena vai sim quebrar essa sequência ruim que ele vem tendo né é, do ACM vai ter um outro combate aí que é o combate entre Kodroodos e Damian Priest combate que não vale nada, é maior ser de contra os dois mesmo né é, se não não for mal de o Kodroodos ainda tá com aquela lesão entre muitas aças né, dele ali na perna né é, eu acho que vão dar trabalho no Kodroodos e Damian Priest como se o Kodroodos tivesse lesionado e tal, aquele babyface ali, batalhador mas eu acho que o Kodroodos vai vencer sim o Damian Priest né é, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais interessantes poderia fazer esse combate invadido pela maleta do Damian Priest já que o Damian Priest não tá de forma alguma fazendo nada né é, muitos até dizem que ele é o pior Mr. Moody Bay da história muitos até estão taxando ele dessa forma então acho que pra ficar interessante poderia fazer uma história lá do Kodroodos dispusando essa maleta do Damian Priest mas aparentemente não vai ser né, o combate vai ser valendo nada então simplesmente ele vai ter um combate que também eu tô bem curioso pra ver é, o combate e valendo pro setor de campeão americano Rey Mysterio contra Logan Paul na real que esse Kodroodos no geral aí tem combates bem interessantes né gente eu acho que um que não é muito interessante pelo menos ao meu ver é Kodroodos e Damian Priest mas os demais até o kick-off é um combate interessante né mas enfim, Rey Mysterio contra Logan Paul é, o combate e valendo pro setor de campeão americano eu vou apostar no Rey Mysterio tá pra mim o Rey Mysterio ele vence o Logan Paul eu ainda acho que o Rey Mysterio vai no futuro aí fazer um combate campeão contra campeão contra o Damian que eu acho que a WWE não vai querer perder essa oportunidade então eu não acho que o Logan Paul ele vai vencer cinturão agora apesar do que eu acho que a água tá 50-50 tá o Logan Paul ele pode muito aí vencer cinturão de campeão americano pois eu acho que seria uma boa fase aí de começo dele né é, mas enfim Duncey Man vai ter uma fail 5-way Rhea Ripley, Nia Jaxx, Shayna Beza, Zoe Stark Raquel Rodrigues né combate e valendo pro cinturão de campeã feminina é, eu acho que a RIP vai reter não acho que nenhum desses nomes pode tirar cinturão da RIP atualmente eu acho que ela retém mas eu acho que é uma boa sacada né juntar todas aí, todas as 5 em um mesmo combate né então eu acho que a RIP vai sim reter cinturão e aquilo vai dar um bom combate também aí Duncey Man vai ter um combate e valendo pro cinturão de campeão peso pesado Seth Rollins contra Drew McIntyre mais um combate que eu também tô muito curioso pra assistir porque tá 50-50 o combate no começo ali eu acho que tava muito claro que o Drew ia perder né para o Seth Rollins e acabou que depois de muito tempo parece que a gente vai ficar meio equilibrada né os segmentos, as promos é o tipo da coisa que deixou meio 50-50 deu um equilibrado no negócio e também a oportunidade de entrar em 1,2,2 no jogo do Mendei deixou isso bem claro né e também até o cashin do Damian Priest nesse combate aí eu acho que deixou as coisas bem mais claras mas cara, eu acho que o Seth Rollins vai reter eu acho que ele reter e pode ser que tenha um cashin do Damian Priest eu acho que eles vão tá fazendo esse cashin do Damian Priest e quem sabe aí o Drew até ajude o Damian Priest a fazer o cashin isso é uma possibilidade, mas sei lá cara não tô achando que vai ter cashin do Damian Priest agora não tá não tô achando que vai ter mas acredito que o Cinturão vai reter e aí a gente chega no meu evento Roman Reigns contra a Ellen Knight combate e vale para o Cinturão de Campeão Indiscutível Universal é, eu acho que é claro que o Roman Reigns vai reter né gente não acho que o Ellen Knight vai de forma alguma ganhar esse Cinturão apesar de que eu vou oponer para o Roman Reigns né e depois disso aí já até meio que deram um spoiler que o Roman Reigns vai reter porque depois de combater aí o Roman Reigns vai sumir aparentemente nem no Suave o Cinturão ele vai participar então de certa forma o Roman Reigns eu acho que praticamente ele vai reter esse Cinturão não acho que o Ellen Knight de forma alguma vai vencer né eu acho que vai ser uma surpresa na realidade se ele vencer o Roman Reigns apesar de que eu acho que a WWE vai fazer questão de iludir a gente em alguns momentos em alguns momentos ali o Ellen Knight pode ser que ganhar do Roman Reigns pode ser ali que ele passe perto em alguns momentos mas vencer, vencer eu acho que ele não vai não então é isso gente, esse aí foi a minha expectativa né a respeito do preview do WWE Crowd1 comenta o que vocês acharam, dá a opinião de vocês nos comentários dos resultados dos combates deixe seu like, inscreva no canal até a próxima e fui E aí E aí Amém.